Olá companheiros, gostaria de agradecer a todos pela grande participação no nosso primeiro encontro do Solidariedade. Você vereador, você presidente de comissão, você militante do Solidariedade, graças a sua participação, o nosso encontro foi um grande sucesso. E também gostaria de convidar você que ainda não é filiado, filie-se ao nosso partido, porque você sendo filiado, você poderá fazer parte das decisões do nosso partido. Venha para o Solidariedade, o nosso número é 77. Não se esqueça, o nosso número é 77.